É bom o lançamento pro Darcy, meteu o bala na frente, tem condições, invadiu a área do Juventude, olha o cruzamento pro Nilson, goooooool do Grêmio, Nilson, o Darcy foi lançado pelo Assis, invadiu a área, atravessou pro Nilson que cutucou pra rede, dois para a equipe do Grêmio, zero para o Juventude no Alfredo Gacone. Alelo bonito ali com o Geberton, lançamento pro Paulo Egídio, tem espaço, tem condições no ponteiro do Grêmio, é o cruzamento pra área, olha o Nilson, subiu, goooooool, um golaço do Nilson, cruzamento na medida do Paulo Egídio, o goleador gremista chutou de sem pulo pra rede, três para a equipe do Grêmio, zero para o Juventude, e o Grêmio vai definitivamente colocando a mão na taça, para conquistar o hexacampeonato da U.